O povo do Senhor Uma chuva de vitória com sabor de mel Quem vai passando, vai parando Fica olhando, perguntando Ai meu Deus, que alegria é essa? Quanto mais o povo louva e glorifica Um som se intensifica, vai virando festa Festa Parece mesmo que a gente voltou no tempo Parou naquele momento em que Salomão Levantava as mãos do céu e adorava O Senhor manifestava sobre a multidão Voltando no tempo real A gente sente que o Senhor está presente Aqui neste lugar Se a gente levantar as mãos do céu E adorar o nosso Deus, Ele vai derramar Vai derramar, vai derramar, 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 vai derramar, vai derramar Derramar, 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 derramar Vai derramar, vai derramar É isso aí, Damaris É isso aí, Damaris Maravilha esse fogo santo A Bahia ama esse negócio É isso aí, Lázaro Já cobriu na visão uma escada Que a terra o céu ligava Que coisa mais linda Olá E sobre aquela escada Ele contemplava Anjos que ali estavam descendo e subindo Estou sentindo que aqui também tem anjos E estão sobrevoando essa multidão Estão olhando quem está glorificando O vaso que está transportando Cheio da unção Unção A Bíblia diz que o profeta Isaías Também via um sexto dia um sublime trono E sobre ele o Senhor se assentava Anjos que glorificavam, louvavam seu nome Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus eterno era glória em todo lugar Se a gente levantar as mãos do céu E adorar ao nosso Deus Ele vai derramar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar Derrama, derrama, derramar Derrama, derrama, derrama Derrama, 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 derrama a Shekinah No ritmo da banda, no acorde da canção, no passo, no compasso, não batendo o coração Na glorificação, no nome de Jeová, Deus vai abrir o céu e derramar a Shekinah No ritmo da banda, no acorde da canção, no passo, no compasso, não batendo o coração Na glorificação, no nome de Jeová, Deus vai abrir o céu e derramar a Shekinah Vai derramar, vai derramar, vai derramar Derrama, 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 derrama Fogo santo na Bahia, derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama a Shekinah Derrama a Shekinah de Deus Oh Lord